Você quer incluir alimentação viva no seu dia a dia e não sabe por onde começar, quer se organizar melhor, quer praticar, mas fica achando que é tudo muito complicado? Então eu vou te simplificar a vida, eu vou te dar 3 sementes que você pode começar com poucas horas e você já tem toda a vitalidade no seu prato. A primeira semente que eu quero trazer pra você é a chia. A chia é rica em fibras, proteínas, ômega 3. Então é uma semente que com apenas 3 horas a gente pode colocar ela na água, a gente hidrata ela somente durante 3 horas e a gente já tem uma semente desperta. Uma semente que ela vai trazer pra gente muito potencial nutritivo, vital, de energia e da alimentação viva. Você pode bater a semente de chia na sua vitamina com abacate e banana, você pode fazer no suco de clorofila também, você pode usar a chia, você pode misturar com frutas. Então é uma semente excelente pra gente deixar, por exemplo, de um dia pro outro e de manhã você já tem uma semente pronta pra você usar. A segunda semente que eu quero falar aqui é a pepita de abóbora. Essa é uma semente também que com apenas poucas horas, com 4 horas você já desperta ela. A semente de abóbora é uma semente muito potencial vermífuga, então a gente não pode germinar a semente de abóbora com casca. A gente somente hidrata essa pepita aqui de abóbora, que é essa abóbora verde, que ela é muito rica em proteínas também. Ela tem antioxidantes e ela é boa pra combater a anemia, além de também ter o potencial vermífugo. Então se você deixar essa semente 4, 6 horas de molho na água, você já pode utilizar elas. Gente, dá pra fazer docinho, dá pra colocar na salada, dá pra botar na granola, dá pra fazer bastante coisa. E você já tem uma semente excelente pra você utilizar dentro da alimentação bíblica. E a terceira semente é uma que eu amo de paixão, que é assim, uma semente trunfo pra mim, que eu adoro a cor dela e adoro também as propriedades dela, que é a lentilha rosa, gente. Essa semente aqui, você acredita que ela é rica em vitamina C, a semente de lentilha rosa? Além de vitamina C, ela ajuda a gente a produzir massa magra, ou seja, ajuda a emagrecer. Todas elas ajudam a emagrecer. Ela também, então, é rica em proteínas. E essa semente, gente, com 3 horinhas, 3 horinhas ela fica pronta pra gente consumir. Se você lavar ela, deixa ela 3 horinhas na água e tá ótimo. Você já pode consumir uma semente germinada. Eu gosto muito, às vezes, em momentos de emergência, ai meu Deus, esqueci de botar uma semente, quero botar uma semente germinada pro almoço. Eu pego minha lentilha rosa, lavo ela, deixo ela de molho na água de manhã. Na hora do almoço, já tenho uma semente germinada. Então, essa dica é muito especial. Espero que você tenha gostado, que você comece com pelo menos essas 3 sementes. Se você quiser mais dicas, mais informações, continua me acompanhando aqui. Toda terça-feira eu dou uma aula especial sobre alimentação viva. E eu te trago toda essa informação de vitalidade.